Segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, 72.177 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no município entre primeira e segunda dose e a dose de reforço. Ainda levando em conta a população total do município, estimada em 55 mil habitantes pelo IBGE, 74% da população rolimorense já foi vacinada com a primeira dose e quase 50% da população total do município já estão completamente imunizadas com as duas doses do imunizante. Conforme os dados, mais de 58 mil doses aplicadas, 41.756 pessoas receberam a primeira dose, estimando um total de 74,90% da população, 27.548 pessoas receberam a segunda dose, um percentual de 49,41% da população, 1.198 pessoas receberam já a dose de reforço, um percentual estimado em 2,14% da população, 74 pessoas imunossupridas receberam a dose de reforço. A CEMUSA também reforça o pedido para que a população que já tomou a primeira dose contra a Covid para que procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa para aplicação da segunda dose. Apenas após a aplicação das duas doses é que ocorre uma proteção eficaz contra o vírus. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.